Me gusta la cumbia desde guacha E yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa se le deshilacha Ser malo e chateo me dicen por cucaracha Esta noche aterra Lógico que eu vou Acho que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Ela gemeu quando eu botei dentro Vou tá tocando e não tá pra novento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou tá tocando e não tá pra novento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou tá tocando e não tá pra novento Yo me la subo e la pela mão barra unhando Quere comigo porque sabe com lo que ando Todos são gato tumbando, agora o culo va bajando Toma detra Toma detra Que el diante que el nene se viene En que parte tu la quieres Jugando con el se entretiene Con sus dos manos la sostiene Dale la piel la reparte Que no tengo madura que un bloque Cuidado que no te hace fuck Nos fuimos a lo forte 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 Me baila y me deja con las manos Y yo hoy estoy aquí imaginándolo I am so sorry I go I'm so sorry